Sejam bem-vindos ao webinar Mapas Estratégicos de TI, uma ferramenta para o alinhamento estratégico. Sou Jane da Silva, responsável pela gestão de eventos da SoftExpert, e estou aqui com Tobias Schereder, gestor de marketing de produto da SoftExpert. Olá, Tobias! Olá, Jane! Olá a todos que baixaram esta apresentação. Nós vamos falar sobre Mapas Estratégicos de TI hoje, uma ferramenta para o alinhamento estratégico nesta agenda de webinars que a SoftExpert promove anualmente. Bem, este é um tema que fala sobre vários assuntos, sobre vários aspectos, dos quais nós queremos focar em Mapas Estratégicos especificamente, com o foco em TI. Mas, para isso, a gente precisa alinhar alguns pontos antes disso. Temos como base de discussão, uma base de discussão comum. Estamos falando entre alinhamento de TI e alinhamento de negócios. Isso é um dos grandes desafios entre os gestores, fazer com que a equipe de TI e o departamento de TI caminhe no mesmo ritmo, na mesma direção da equipe de negócios, ou seja, seja voltada para as necessidades de negócio. E, quando isso acontece, os resultados, produtividade e a estratégia em si são alcançadas mais facilmente. Maximizar retornos dos investimentos em TI requer alinhamento com a estratégia de negócio. Muitas vezes os gestores buscam retorno do negócio como um todo, ou até mesmo retorno da equipe de TI com metas, com expectativas da equipe de TI, para gerar resultados que não estão alinhados com a estratégia de negócio. Então, para eu ter um retorno final comum para toda a empresa, é necessário o alinhamento. Um dos principais obstáculos nessa busca por um alinhamento, nessa busca por uma direção única, é a comunicação da estratégia, é a comunicação de maneira geral que está destacada aqui. Então, muitas vezes não se sabe, muitas vezes não se tem a definição da estratégia, mas não é a maioria dos casos. Na maioria dos casos as estratégias existem, as definições estratégicas de negócio existem, mas são mal comunicadas, mal escritas, mal compreendidas pelos usuários, pelos funcionários. Então, um dos principais obstáculos é a comunicação. Você percebe isso quando pessoas-chave do negócio, da operação, não entendem como suas atividades impactam a estratégia da empresa. Isso reflete uma situação nada boa. Com certeza, vai haver problemas lá na frente, quando um funcionário é questionado qual a importância do seu trabalho, ele não consegue relacionar a importância do seu trabalho, para com a estratégia como um todo, para com a busca por resultados da empresa como um todo. Bom, um jeito de resolver isso é a questão da comunicação, a questão do desenho, a questão da compreensão, é através do desenho, através de colocar as ideias no papel, numa mistura de escrita com desenho, com arte, com diagramas. Peguei essa imagem, fala de mind mapping. É muito comum hoje em dia a gente ver ferramentas de mind mapping, de eu criar esboços da minha ideia, estruturar a minha ideia através de desenhos, com ramos que dividem, abrem em outros itens, uma mistura até mesmo com algumas imagens para facilitar a interpretação. Então, essa é uma ferramenta que é utilizada já em vários processos criativos, em vários processos de documentação, muito em parte de TI também, muito em parte de tecnologia. Mas o que a gente está falando hoje é um tipo de desenho, mas é um mapa, na verdade, um mapa estratégico. Aqui sim, temos agora a cara do nosso mapa estratégico, que penso que muitos de vocês já conhecem. Então, a gente desenha e distribui os objetivos da organização dentre perspectivas que são relacionadas entre si e os objetivos também relacionados entre si, onde permeia a questão da visão e a questão da estratégia. Aqui a visão, obviamente, está no topo e esses objetivos, as perspectivas mais acima, são as que a gente vê os resultados, mas há uma relação de causa e efeito entre os níveis abaixo para garantir com que isso aconteça. Então, transformando isso em um mapa, em um desenho, em uma relação de causa e efeito gráfica, fica muito mais fácil compreendermos onde queremos chegar, o que queremos fazer e o que esperar das nossas atividades. Eu preciso ser melhor nisso para que essa outra atividade tenha resultado. Consigo ver isso gráficamente através de uma seta, relacionando duas atividades, ou, nesse caso, dois objetivos. Então, esse é o mapa estratégico, o conceito de mapa estratégico. A gente pode ver aqui nessa pesquisa, uma pesquisa no qual foi perguntado se você usa e qual framework você usa como template para gestores de TI. Então, 25% é o segundo mais respondido foi... É uma pergunta aberta, tá? Livre, sem opções. Foi o Balance Scorecard. E tem outros aí abaixo, Six Sigma, 9000, valor agregado, análise de valor agregado. Muitos não sabiam responder. Outras, e a principal, o item maior aí é customizado, desenvolvido aqui sob medida para mim. Mas, nos chama a atenção o bom posicionamento do Balance Scorecard. Por que falo do Balance Scorecard? Estava falando de mapas estratégicos, agora falo de Balance Scorecard. Porque eles estão diretamente relacionados. O mapa estratégico veio em decorrência do Balance Scorecard. Como uma alternativa, tanto é que Kaplan e Norton, os criadores do Balance Scorecard, fizeram um livro específico para mapas estratégicos. E isso já é aplicado, a questão do mapa estratégico, já é aplicado independente do Balance Scorecard também, para outras finalidades, para outras representações gráficas. Mas, os seus fundamentos, o seu conceito, está atrelado diretamente ao Balance Scorecard. Isso que nós estávamos falando, né? Duas coisas sobre mapas estratégicos. Eles são derivados do Balance Scorecard, como falamos. E, em vista disso, em última instância, eles descrevem como a organização cria valor. É o gap entre a formulação da estratégia e a execução da estratégia. Esse vão é muito grande. Onde eu tenho a minha estratégia e onde eu executo a minha estratégia. como isso acontece. Como isso... Como a coisa acontece para chegar lá. É o processo de criação de valor. Então, eu desenho como a minha organização cria valor. Eu preciso garantir meus processos eficientes para que os meus clientes percebam isso, percejam a minha estratégia de diferenciação no mercado e comprem mais de mim e eu consiga um retorno financeiro melhor. Estou falando de uma estratégia bem genérica aqui, né? Um caso bem genérico. Mas, desenhando como cada etapa vai contribuindo com a agregação de valor, com a criação de valor, como a minha empresa produz resultado. Então, é isso em última instância que o mapa estratégico... Existem diagramas específicos de criação de valor, existem. Mas, se formos ver exemplos, vários exemplos de mapas estratégicos, podemos ver no livro do Kaplan do Norte, esses diagramas se confundem com os próprios mapas estratégicos. Em determinadas perspectivas, eles são muito semelhantes. Aquele diagrama horizontal, com setas horizontais, que exemplifica o processo de criação de valor, é muitas vezes utilizado dentro dos mapas estratégicos também. Outra coisa sobre mapas estratégicos, eles são concebidos com abordagem top-down. Não vai nascer de baixo para cima, vem de cima para baixo. Primeiro, é preciso haver um consenso da estratégia, dos objetivos, para então realizar um desdobramento para as áreas, para os níveis inferiores, para o departamento de TI, para a equipe de tecnologia, do qual nós estamos falando nesse webinar especificamente. Certo? Então, não há como ser diferente. Não há como empurrar alguma coisa, bottom-up. Então, essa abordagem tem que ser de cima para baixo mesmo, tem que ser top-down. Bom, temos aqui um mapa bem genérico, um mapa estratégico, bem genérico, a gente vê as quatro perspectivas. O exemplo está em inglês aqui, eu peço desculpas. As quatro perspectivas clássicas, o objetivo também não é ficar falando muito das perspectivas, mas citando-as financeira, clientes, processos internos, perspectiva interna, aprendizado e crescimento. Cada uma tem as suas particularidades. A primeira, eu vou resumir em frases bem bem claras. A primeira, são estratégias para criação de valor. Em última instância, o que eu ganho com isso? Então, eu quero melhorar o meu resultado financeiro. Toda empresa que visa lucro, quer um resultado financeiro melhor. a não ser, obviamente, mapas estratégicos e balance scorecard se aplicam também para empresas que não tenham lucro como objetivo, governamentais, ONGs, outras instituições. E daí, mudam um pouquinho, mudam um pouquinho, mas os resultados mensuráveis estão no topo do mapa, sempre. Então, eu posso ter diferentes tipos de estratégias para criação de valor. Aqui eu tenho duas, produtividade e crescimento. Então, dependendo do que for, eu consigo, eu monto, oriento os meus objetivos para que, num longo prazo, eu tenha o resultado esperado. Na segunda perspectiva, na perspectiva de clientes, de mercado, eu chamei aqui de estratégias de diferenciação. A gente até cai um pouco dentro das estratégias de negócio, de mercado, de marketing, começamos a falar de marketing já, começamos a falar de grandes autores que escreveram a respeito. Então, a gente pode ter estratégias diferentes de acordo com a diferenciação do produto. Eu vou focar em produto e serviço? Vou ter qualidade? Vou ter funcionalidades que me destacam frente aos meus clientes. Não, vou investir no relacionamento ou vou investir na minha imagem. Não, tem que ser status. Meu produto é status. Não necessariamente ele é o que tem mais recursos ou que tem mais qualidade, mas quem tem o meu produto tem o símbolo de status. A imagem é bastante valorizada. Ou estratégias relacionadas a relacionamento com o teu cliente, ao tratamento que você dá ao seu cliente. Isso orienta também os objetivos do meu mapa, os objetivos da minha estratégia. Em último caso, em primeiro caso, são os objetivos da minha estratégia. Quanto a perspectivas internas, quanto a processos internos, essa perspectiva é mais abaixo, eu chamei de estratégias para execução. Aí vem a coisa acontecendo. Gestão dos processos operacionais, gestão de processos inovativos, questões regulatórias sociais também entram aqui. Mas produção, distribuição, riscos, a mão na massa, o que vai fazer com que o meu produto seja visto como eu quero, com uma imagem boa, com uma qualidade boa, ou com um custo bom. Isso vai estar diretamente relacionado a como eu faço acontecer o meu produto, como eu manufatturo, falando aqui no produto mesmo, mas pode ser serviço também, o meu produto. Certo? E na base do mapa, aprendizado e crescimento, eu chamei de estratégias de investimento. Por que investimento? A gente está falando de uma orientação futura. Então, eu estou falando de investimento em capital humano, estou falando de investimento em capital de informação, investimento em capital organizacional, falando de cultura, de liderança. Então, como eu vou preparar a minha equipe, os meus ativos sejam tangíveis ou sejam intangíveis, imateriais, para garantir que eu tenha recursos suficientes para executar os meus processos que estão na perspectiva imediatamente acima. Então, eu chamei também de estratégias, estratégias de investimento. Essas quatro estratégias de geração de valor, de diferenciação, de execução e de investimento, elas precisam estar alinhadas entre si para garantir que o meu mapa seja a representação fiel do meu objetivo final, da minha visão. Certo? Então, eu estou falando de um mapa genérico, falei até agora de um mapa genérico, não falei nada relacionado a TI diretamente, embora a gente vai ver que muito se utiliza, os conceitos são os mesmos. Os mapas estratégicos para TI, eles são similares aos mapas genéricos, então, uma organização, ela vai alcançar um alinhamento quando a estratégia de TI aponta para a estratégia de negócio. Não posso ter, por exemplo, a estratégia de negócio que foca em produtividade e oferecendo ao cliente o menor preço possível se a equipe de TI não refletir isso, ou seja, está pensando num produto com a máxima qualidade possível. Então, vou aprimorar meus processos aqui internos para garantir qualidade extrema ao produto, mas não, o negócio está dizendo que eu quero custo, então a qualidade não precisa ser lá aquelas coisas. Então, esse tipo de alinhamento, que é o alinhamento de conceito, de definição, é o básico. E ainda tem um terceiro fator de que a TI contribui diretamente para a utilização de mecanismos, tanto para a redução de custos, para a melhoria da qualidade, os processos tecnológicos impactam diretamente nessas minhas estratégias de negócio. Vocês podem concordar comigo. E aqui nós temos, então, um mapa de TI. Vocês podem ver que é muito parecido as quatro perspectivas adotadas, com nomes um pouco diferentes. Ah, valor de TI, usuário, não só cliente direto. A gente fala em usuário interno muitas vezes, né? Equipe de TI tem usuários internos dentro da organização. Excelência na perspectiva operacional e... Então, nomes um pouco diferenciados pelas perspectivas, mas tem a mesma ideia. Em cima, uma geração de valor, certo? para sustentar o negócio. Na de usuário, passar os valores para que o usuário interno seja confortável. Na operacional, aí sim, tem bastante coisa. Serviços de qualidade, entrega dentro do prazo, produtividade do negócio que está diretamente relacionado a algum equipamento, algum processo que é diretamente impactado pelos processos de TI. Eficiência, entender as necessidades de negócio, entender as demandas tecnológicas emergentes no mercado e a questão de aprendizado e crescimento também, com atração e retenção de pessoas e talentos, desenvolvimento de carreira, cultura para a inovação, isso é muito forte, uma orientação bastante interessante dentro das empresas, como vai ser a minha cultura de inovação dentro da minha organização. E a gente pode dividir facilmente essas duas perspectivas inferiores com ativos intangíveis. Eu tenho pessoas, eu tenho processos, eu estudo tecnologias, mas os resultados mesmo, eles são medidos nas duas acima. Isso, não só para o mapa de TI, como para o mapa genérico também. Eu meço os valores das minhas ações na perspectiva financeira, na perspectiva de clientes, na questão de retenção de clientes, eu tenho como medir ali, valores relacionados ao quanto o que eu estou produzindo está sendo entendido pelo mercado. bom, um resumão aqui, use mapas estratégicos então para quê? Para conduzir o consenso a respeito da estratégia, para adotar uma linguagem única de comunicação e para garantir o alinhamento. Isso nós vimos até agora, então facilmente escrevo a estratégia, adoto uma linguagem única de comunicação onde todos conseguem interpretar facilmente as relações de causa e efeito dos meus objetivos estratégicos e garanto o alinhamento no sentido que eu tenho um mapa de TI, tenho um mapa genérico de negócio e eu consigo enxergar claramente se um mapa está orientado, se os dois mapas estão orientados para o mesmo caminho ou se estão orientados a caminhos diferentes. Mas também podemos usar mapas estratégicos para monitorar o desempenho da TI, daí entra outros benefícios do Balance Scorecard que não vamos entrar em detalhes agora, então monitora o desempenho da TI e de negócio. Eu posso também usar para definir prioridades, questão de portfólio do TI, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, também uma ferramenta que pode ser útil para isso. E para melhorar a tomada de decisão, já falando em governança do TI, consigo ver os resultados, ver as ações tomadas, se foram eficientes, se não foram, tomar outra ação, status das ações, por quê? Porque a informação está facilitada, o mapa, de forma a ver os resultados do mapa, consigo ver os indicadores do mapa, ali também está claramente à vista do gestor, então ele consegue tomar melhores decisões. Certo? Bom, esse foi um bate-papo bem rápido a respeito de mapas estratégicos, mapas estratégicos de TI, alinhamento com mapas estratégicos de negócio. Esse material é criado, promovido pela Soft Expert, que é a empresa que promove os seminários e oferece ao mercado essa solução Soft Expert Excellence Suite, que tem várias soluções orientadas à excelência dos negócios das organizações, dentre elas, gestão do desempenho corporativo, por consequência, mapas estratégicos. Mostro rapidamente uma interface do nosso produto aqui, de desenho do mapa, muito fácil o drag and drop para criar meus mapas estratégicos, criar minhas perspectivas e relacionar os meus objetivos de forma bem visual, bem user-friendly. Consigo criar mapas que podem ser publicados em dashboards, em portais, para garantir essa comunicação facilitada, esse entendimento da estratégia como um todo. E consigo também monitorar, entrando na parte de Balance Scorecard, indicadores de desempenho, gestão de desempenho. Os meus indicadores aqui de TI, vocês podem ver, relacionados a incidentes, relacionados a disponibilidade de ativos, relacionados a segurança, aqui um exemplo só. Então, eu consigo definir meta-medição e observar indicadores de tendência, indicadores de alcance do resultado, de um valor, de um período específico, de um período acumulado e gerar gráficos de forma a publicar em dashboards também para fácil visualização. Eu agradeço a presença de todos. Fiquem atentos aos próximos webinars que temos esse ano. Passo a palavra à Giane. Obrigada, Tobias, pela apresentação. Em nome da SoftExpert, agradeço a todos que assistiram a esta apresentação. Acesse nosso site e confira nossos webinars www.softexpert.com.br. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade. e até a próxima oportunidade. Tchau, 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 tchau.